Olá minha galerinha, eu estou aqui hoje em Limoeiro, Pernambuco. Hoje é a carrogada dos cavalos. Aqui tem cavalo com força. Eu vou mostrar para vocês que Devinho Vaquerinho também está aqui, né meu filho? Cadê teu cavalo, Devinho? Cadê teu cavalo? Olha lá. Esse aqui, ele tem o cavalo ali, olha. Eita, Devinho arrochado, hein? Vamos embora. Aqui eu vou mostrar para vocês com tanto cavalo. Poeira tem com força. Olha lá. Aqui é a carrogada hoje dos cavalos. Hoje aqui, dia de domingo, hoje aqui, olha. Um cavalo, minha gente, mais bonito do que outro. Eu vou mostrar para vocês. Eles vão sair daqui para outra cidade. Vou mostrar aqui para vocês aqui, olha. Que tem cavalo com força. Olha lá. Por mais que você anda, por mais que tem cavalo. Olha lá. E os cavalos aqui é tudo bonito. Vamos lá. Olha aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Que é um mais lindo do que outro, olha. Esse cavalo tem muito cavalo demais, minha gente. Aqui, olha. Eu estou certeza que hoje eu não estou tremendo. Olha lá. Aqui, olha. Aqui tem vaqueiro com força. É cada cavalo bonito. Olha. Vou mostrar para vocês aqui. Tem mais cavalo. Vamos lá. Eu vou aqui falar com os meninos aqui com cavalo. Aqui, olha. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Agora, por mais que eu ando, por mais que tem cavalo com força aqui, olha. Olha, eu vou falar aqui com os vaqueiros. Vamos lá. Aqui, olha. Aqui tem vaqueiro com força. Vou falar com os meninos. Coidinha, menino. Vocês vão para onde? Depois daqui. É depois daqui. Vocês não, vaqueiro? Não, eu sou de Recife. Acho melhor ainda. Fala para o povo aqui, gente. Aqui tem gente do Recife. Não segue. Jaboadão aqui, olha. De Cauai. É Recife. Cauai. Recife. Aqui eu achei uma pessoa do Recife. Meus seguidores do Recife, eu tenho com força, viu? Bora chamar. Vocês vão para onde depois que eu saio daqui? Para os cavalos de vocês. Aqui, vai para cá. É, já gravei os cavalos com força. Vem para cá, vai, hein? Eita, desce que hora? Desce que hora? Aqui é bom, vai para cá. É? Daqui mesmo vocês vão embora para casa? É. Eita, obrigada. Bora chamar. Aqui, olha. Oi. Quando tu sair daqui, tu vai para onde, meu filho? Vou para lá, para cá. Mas tu não sei casado, não? Chegar em casa e tu levar um cacete para aquele, meu filho. Olha lá. É a cara dele querendo cabaré. Olha, se fosse parindo o meu, eu dava um cacete. Eita. Se tu fosse parindo o meu, eu ia levar uma pisa da bexiga, hein? Cabaré com força aqui, olha. Ele está dizendo que tem cabaré essa noite. Vamos chamar. Aqui, olha. Falou. Vamos lá aqui, olha. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem gente com força. Vamos embora. Vamos lá. Vamos mostrar aqui, limoeiro. Como é que está aqui, olha. Aqui tem afeto pra aqui. Olha o chaco. Aqui, olha. Vai. Vai. Vamos mostrar. Geralmente, qual se no céu? Qual se no céu? Black civis. Black civis. Aqui tem um baqueiro. É o chaco. Vou mostrar para vocês. Vou descer mais um pouquinho aqui para vocês. O filho aqui está arrancado. Olha lá. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem baqueiro com força. Viu? Aqui é limoeiro, o Pernambuco. Estão fazendo a festa dos baqueiros. Bora chamar. Que se desce. Vem, o Pernambuco. Vem, o Pernambuco. Vem, o Pernambuco. Vaqueiro aqui. Aqui é o vaqueiro. Eita, o vaqueiro. Arrochado. Vamos chamar. Vai, aqui. Aqui é vaqueiro com força. Vaqueiro, você sai de onde, vaqueiro? Eu sou do limoeiro. Tu sai daqui mesmo, limoeiro? É. Eita, que esse vaqueiro aqui é arrochado, hein? Vamos embora. Aqui, tem os paredão aqui para os vaqueiros dançarem, bebê dançarem, bebê dançarem, bebê dançarem, bebê dançarem. Bora chamar. Aqui limoeiro, o Pernambuco. Bora chamar, né? Opa, vaqueiro. Vaqueiro também? Cuida, sou o cantor. Eita, vaqueiro e cantor, né? Eu estou com força, não é não? Hoje vai tirar onda. Aonde? Aonde é? Fala aí. No paredão. É que eu estou tocando aí no paredão. No paredão, como fala? Vem cá, vem cá. Fala o nome aí. Fala o telefone. Paredão do Rabicó. Rabicó. Paredão, moral. Ei, tem moral aqui, hein? Bora chamar, né? Aqui, falou, falou. Vamos embora. Bora chamar. Aqui limoeiro, o Pernambuco. Vamos chamar, né? Aqui. Chama cavalo com força. Vamos chamando, é nós.